Oi, agora oito da noite, mais um minuto em Petrolina. Muito boa noite cidade, boa noite Nordeste, boa noite Brasil. Leze, é o comando geral, agora oito da noite, mais um minuto em Petrolina. Ah, boa noite a você minha amiga, minha querida amiga dona de casa, boa noite a você trabalhador, boa noite a você onde quer que esteja, ouvindo a sua e a nossa Grande Rio. Quarenta anos de muita audiência na região. Oito da noite, mais um minuto, boa noite cidade, boa noite Nordeste, como é que vai? Tudo bem? Aqui vai tudo ótimo, estamos chegando em nome dos nossos parceiros do rádio, em nome dos nossos anunciantes, é rapaz, aqueles que estão comigo aqui todas as noites, aqui na sua Grande Rio AM 680. É isso aí, eu abraço toda a equipe de trabalho, setor comercial, Zuleide Pereira, a Marla, Ednalva Freitas, na recepção da sua Grande Rio, lá nos transmissores, Edgar, tem Iranildo, toda a equipe, não é isso? A direção geral do comandante, meu amigo Chico Fernandes, e trabalhando comigo hoje ali do outro lado, hoje quem está ali não é Pedro Henrique não, quem está ali hoje é o meu amigo Bruno. Adorei, vinho! Beleza, e lembrando que nós estamos chegando, gente, no oferecimento do Chips do Vale, crocantes e deliciosos, que calmo, produto natural que calmo, você encontra em casas de produtos naturais, Carnaúba Marga, Carnaúba Marga você encontra em farmácias, encontra em casas de produtos naturais, estamos chegando também no oferecimento de Eliel Madeiras, Eliel Madeiras lá em Queimada Nova, rapaz, você vai construir ou reformar o endereço certo, Eliel Madeiras lá em Queimada Nova, no estado do Piauí. E aí, Vitória, atacadista de alimentos, o seu maior parceiro, é o comandante, meu amigo Matheus Reis, atacadão dos naturais aqui em Petrolina, o atacadão dos naturais fica ali na Barão do Rio Branco, bem no centro da cidade. Agora, oito da noite, mais quatro minutos, oito e quatro. Bruno, vamos começar o programa. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook, estamos ao vivo pelo Instagram, pelo YouTube, e o WhatsApp do programa, anote aí, meu povo, ó, o WhatsApp do programa, anote aí, oito, sete, nove, oito, oito, zero, dois, oitenta e um, cinquenta e sete, é o zap do programa Comando Geral. Agora, oito e quatro, oito da noite, mais quatro minutos, vamos começar o programa, Bruno, vamos começar o programa, nesta quarta-feira, dia dez do três. Estamos ao vivo, pra todo mundo, pra todo mundo, toda Petrolina, Nordeste, e lembrando que daqui a pouco, gente, nós vamos ter notícias no programa. Programa Comando Geral, com José e o Dom Carlos. E aí E aí E aí Tchau. 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 Agora 8 da noite, mais 11 minutos em Petrolina, Zezé e Luciano, ao sucesso, coração na contramão, você recordando aqui na sua grande Rio AM. Tchau. 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 O romance começou, os rapazes a olhavam, mas ela nem bola deu. Éramos dois namorados, quando o dia amanheceu. Éramos dois namorados, quando o dia amanheceu. Vem moreninha, vem minha flor. Vem moreninha, vem meu amor. E foi no final da festa que a coisa esquentou. Saímos de braços dados e o romance começou. Os rapazes a olhavam, mas ela nem bola deu. Éramos dois namorados, quando o dia amanheceu. Éramos dois namorados, quando o dia amanheceu. Vem moreninha, vem minha flor. Vem moreninha, vem meu amor. Vem moreninha, vem minha flor. Vem moreninha, vem meu amor. Programa comando geral, com José e o Dom Carlos. Com toda a amizade que eu te tenho, o que eu agora quero é que você tenta que entre nós nada pode acontecer. Você nem que podia compreender. Eu amo outro cara. Você já viu, mas finge que não sabe ou não quer saber. Gosto de você como se fosse meu irmão. E não quero amar você, mas não. Gosto de você como se fosse meu irmão. E não quero amar você, mas não. Por isso eu estou sendo sincera. De mim nada espero. Nem me agarrar mal. Eu te dizer tudo o que sinto é em meu coração. Eu quero é que você encontre outra. E que tenha mais sorte. Seja feliz com ela. E então me esqueça de uma vez. Porque eu gosto de você como se fosse meu irmão. E não quero amar você, mas não. Porque eu gosto de você como se fosse meu irmão. E não quero amar você, mas não. Porque eu gosto de você como se fosse meu irmão. E não quero amar você, mas não. Porque eu gosto de você como se fosse meu irmão. E não quero amar você, mas não. Porque eu gosto de você como se fosse meu irmão. Agora oito da noite, mais vinte e um minutos em Petrolina. É a grande Lila Knapp. E é rapaz, matando saudades como se fosse meu irmão. Aqui na Grande Rio AM. Grande Rio Demais. Agora oito da noite, mais vinte e dois minutos em Petrolina. Olha aí, uma nova Cracolândia, diz leitor de blog, ao cobrar providência das autoridades para a situação na Praça Dom Alain. Ali está uma verdadeira Cracolândia aqui em Petrolina, gente. Nas últimas semanas, os blogs da região passaram a receber diversas queixas dos leitores em relação à situação preocupante da Praça Dom Alain no centro de Petrolina. Para eles, a grande quantidade de usuários de drogas e a comercialização de entorpecentes de forma livre está tomando local. Uma nova Cracolândia está se formando ali na Praça Dom Alain. Segundo um dos leitores, o Michel Balbino, a impressão é de que estão de olhos fechados para resolverem o problema. Por sinal, esse problema aí, eu falei no programa um certo dia, falei no programa. Por sinal, entrei no programa de Chico José, falei desse problema lá na Praça Dom Alain. Que ali está virando uma verdadeira Cracolândia. A Praça está cheia de crianças e mulheres grávidas, passando fome em situação absoluta de pobreza. Onde estão as autoridades? Onde estão as autoridades em Petrolina que não estão enxergando nada disso? Onde estão? Ninguém vai fazer nada por aquelas crianças jogadas na praça? E a igreja? Alguém precisa fazer alguma coisa? Cobrou o leitor do blog. Rapaz, e o pior ainda, por ser na Praça Dom Alain, fica em frente à igreja catedral. Na calçada da igreja catedral. O ponto simbólico de Petrolina. Recentemente, uma droga entre um homem e uma mulher foi registrada no local. Cenas como aquelas estão se tornando corriqueiras lá na Praça Dom Alain. Uma outra leitora de blog também cobrou providências. É impressionante a quantidade de gente vendendo craque livremente lá na Praça Dom Alain. Tanto na Praça da Catedral como no Calçadão Bahia. Rapaz, eu passei um certo dia ali no Calçadão Bahia. Tá de fazer vergonha. Passei ali no Calçadão Bahia um certo dia. Uma podridão, uma podridão. Sabe o que é uma podridão? E era pra mim ter entrado no ar lá no programa de Chico José naquele momento. Porque eu esqueci, eu estava a negócios no centro da cidade. Mas ali no Calçadão Bahia. Ali era o ponto de Petrolina, rapaz. Ali tá uma vergonha. Uma verdadeira Cracolândia. Uma imundice. Onde estão as autoridades de Petrolina, rapaz. Pra ver aquele dali. Olha aí, a crítica tá aqui no blog do Carlos Brito. Tá aqui. A matéria está aqui no blog de Carlos Brito. Por sinal, tá em nosso site também. O site da alternativapetrolina.com.br. Agora ali, eu vou lhe dizer uma coisa. Ali na Praça Dom Malan e no Calçadão Bahia, tá de fazer vergonha pra uma cidade como Petrolina. Uma cidade como Petrolina que tem Petrolina, ali o centro de Petrolina é o cartão postal. Depois do Rio São Francisco, a Praça Dom Malan, a nossa concha acústica, a catedral ali na Praça Dom Malan é o ponto turístico. E eu vou lhe dizer, ali o Calçadão Bahia, o Calçadão Bahia ali é uma marca de Petrolina, gente. Você passa ali, tá de fazer vergonha. Nós chamamos as autoridades, chamamos a atenção das autoridades de Petrolina. Dê-lhe uma passadinha por ali, pra vocês perceberem como estão. Ou seja, como está a Praça Dom Malan e como está o Calçadão Bahia. Dê uma passadinha lá e dê só uma olhadinha. Tá certo? Tá certo? Isso aí é o nosso reclame, o nosso reclame, uma reclame que está nos blogs de Petrolina. Tá certo? Uma matéria, uma coisa que nós já tínhamos visto há dias atrás. Tá certo? Chamamos a atenção das autoridades de Petrolina. Dê uma passadinha na Praça Dom Malan e também no Calçadão Bahia. Estão jogadas ao léu. A Praça Dom Malan está entregue às baratas. E o Calçadão Bahia está entregue às traças. Atenção Prefeitura de Petrolina. Atenção autoridades da cidade. Olhem mais para o centro de Petrolina. Programa Comando Geral com José e o Dom Carlos. Por que que toda vez que eu falo com você, você parece que não quer prestar nem atenção? Por que você, meu bem, não aprendeu ainda a ver que em meus olhos tenho amor e muita emoção? Muita emoção. Muita emoção. Então eu choro. Então eu choro. Esta solidão. Você perto dos meus olhos. E tão longe do meu coração. Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida. Só que o caminho eu não sei, minha querida. Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver. Embora às vezes sinta que você vai perceber. Você vai perceber. Então eu choro. Então eu choro. Esta solidão. Você perto dos meus olhos. E tão longe do meu coração. Então eu choro. Esta solidão. Você perto dos meus olhos. E tão longe do meu coração. Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida. Só que o caminho eu não sei, minha querida. Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver. Embora às vezes sinta que você vai perceber. Você vai perceber. Então eu choro. Então eu choro. Esta solidão. Que calmo para toda a família. Vendas para toda a região. Opa. Meu filho. É porque eu tome carnauba magra. Pois eu tenho 38 anos. E sinto dor por todo o meu corpo. Pior do que carnauba magra. Opa. 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 Atacadão dos naturais. Rua Barão do Rio Branco. Rua Barão do Rio Branco. Opa. 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 Més pedido a sü tres de trocasas. Ou se preferir solicite uma visita de um dos nossos representantes pelos telefones. Matriz em Dormentes. Oito sete três oito meia cinco catorze trinta e quatro. Ou três oito meia cinco quatorze zero meia e oito sete nove 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 trinta e nove trinta e quatro cinquenta e sete. Em Petrolina Pernambuco. Oito sete três oito meia quatro quinze cinquenta e nove. Em Araripina Pernambuco. Oito sete três oito sete três dezoito quinze. Juazeiro Bahia. Sete quatro três seiscentos e treze. Vinte e três sete. Em Picos, Piauí, 8934224064 e em São Raimundo Nonato, Piauí, 8935821736. Vitória Tacadista de Alimentos, uma empresa do Grupo Matheus Reis. Agora oito da noite, mais trinta e cinco minutos em Petrolina, oito e trinta e cinco. Manda um abraço a Valdeci Silva, Valdeci da Silva, tá comigo no Face, ouvindo o nosso programa. A Marisa, Marisa Amorim, boa noite José Bruno Carlos, estou te ouvindo todos os dias. Tá bom Marisa, muito obrigado, viu? Muito grato. A Paulo Gonçalves também tá ouvindo a gente, boa noite amigo. A Meire Lima, boa noite amigo José Hildon, estou te ouvindo, seu maravilhoso programa. No Jardim de Cima, em Casa Nova Bahia, muito obrigado. Cícero Silva, pediu uma música de Leandro e Leonardo, tá bom Cícero. Quem pediu música aqui também, a Valdeci falou aqui. Rivaildo Pereira, boa noite José Hildo, boa noite. Maurílio Pereira dos Santos, oi boa noite. Da cidade de Presidente Prudente, tá ouvindo a gente longe, viu? Luiz Alberto, boa noite amigo. Jerônimo Rodrigues, estou assistindo, Jerônimo Rodrigues de... Jerônimo da Viola, né? Tá me ouvindo em dormentes. Um abraço Jerônimo, grande Jerônimo da Viola. Gente de primeira qualidade, né Jerônimo? Um abraço meu irmão. Grande cantador, grande figura, o nosso amigo Jerônimo da Viola, lá na cidade de Dormentes, no estado do Pernambuco. Olha aí gente, eu quero lembrar o pessoal lá de Queimada Nova, em toda a região. Queimada Nova, você encontra chips do Vale. Chip de banana, chips de batata doce, chips da própria batatinha. Uma delícia, gente. Saborizado, livre de gorduras trans. Uma delícia. Crocantes e deliciosos. Lá em Queimada Nova, lembrar o pessoal da região aí, lá em Queimada Nova, você encontra chips do Vale, no supermercado do meu amigo Raimundo Júlio, prefeito de Queimada Nova. Lá você encontra chips do Vale. Agora oito da noite, mais trinta e sete minutos, oito e trinta e sete, aqui na sua grande Rio AM, seiscentos e oitenta, a mais ouvida, a mais ouvida de toda a região. Olha gente, lembrando, olha só, grave acidente hoje aconteceu em Lagoa Grande, um grave acidente lá na cidade de Lagoa Grande, na manhã de hoje. Uma tragédia no final da manhã desta quarta-feira, deixou ao menos uma pessoa morta em Lagoa Grande, sertão do São Francisco. As primeiras informações deram conta que foi uma forte colisão entre duas motocicletas que terminou no óbito de um dos condutores. O fato ocorreu na BR-428, saída para o município de Santa Maria da Boa Vista, na mesma região. E nós vamos colher mais informações e amanhã nós vamos citar. Mas amanhã a Grande Rio vai dar todas as informações no Agente 180 a respeito desse grave acidente lá em Lagoa Grande, na manhã de hoje. Triste, viu gente? Triste, um grave acidente. Os nossos sentimentos aí, a toda a família, a toda a família lá em Lagoa Grande. Agora oito da noite, mais trinta e nove minutos. Olha, lembrando que lá em Caatinguinha você encontra a carnaúba amarga. Esse produto espetacular, a carnaúba amarga, você encontra em casas de produtos naturais, você encontra lá em Caatinguinha, lá na residência de Seuline, Dona Luísa. Lá você vai encontrar a carnaúba amarga e o produto natural Kicalmo. Kicalmo, você encontra também em casas de produtos naturais. Você da região de Caatinguinha, ali você encontra Kicalmo, lá na residência de Seulino e Dona Luísa. Tereza, Bruno, vamos de música, vamos de música. Daqui a pouco nós vamos... Eu estou sem o telefone aqui, rapaz. Coloquei o celular ali para carregar. Agora oito e quarenta. Agora oito horas, mais quarenta minutos em Petrolina. Você está ouvindo, quando cheirar? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, Ele vai prosperar. Levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, Ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aí o grande sucesso de César Menotti e Fabiano. Essa música é linda, é um louvor, chorando por quê? Linda, linda, linda. Agora 8 da noite, mais 43 minutos em Petrolina. Olha só gente, com a pandemia, o desemprego no Nordeste bate recorde. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, anunciou nesta quarta-feira, dia 10, hoje, a pandemia do novo coronavírus Covid-19 levou a taxa de desemprego a recordes em 20 estados brasileiros em 2020. As maiores taxas foram verificadas em estados do Nordeste e as menores do Sul. Os dados do IBGE confirmam também que mulheres e negros foram mais penalizados pela crise no mercado do trabalho. Brasileiros com menor escolaridade também tiveram taxa de desemprego superior à média nacional. No ano, a taxa de desemprego ficou em 13,5%, a maior desde 1993, segundo o levantamento da consultoria e dados. No quarto trimestre, a taxa de desemprego no país foi de 13,9%. A maior para o período de toda a série histórica do IBGE, iniciada em 2002. Falar nisso, isso aí é uma triste realidade. Essa pandemia trouxe, além de trazer esse problemão em todo o mundo, o desemprego. O desemprego muito grande, muita gente aí desempregada. Quantas e quantas lojas, quantas e quantas mil lojas fechadas no Brasil devido a essa maldita pandemia. Muitos desempregos, desempregos demais em todo o Brasil. E daí, essa pandemia só trouxe isso, um grande prejuízo para todo mundo. Para todo mundo, inclusive a nossa região. Muita gente desempregada. É uma pena. E tudo aumentando. Aumenta a gasolina. Nós estávamos fazendo um levantamento desde o início do ano. Esse já é o sexto aumento esse ano. Desde o início de janeiro, já é o sexto aumento da gasolina. A gasolina, até o mês de junho, pode se preparar. Vai dar 10 reais o litro. Aí vai ter que andar de jegue. Vai ter que andar de jegue ou entrar e andar de bicicleta. Isso aí, isso aí eu vou dizer. É uma vergonha para o Brasil. É uma vergonha para o Brasil isso aí. Agora, oito e quarenta e seis em Petrolina. Dando uma recordação, Aluete, Denise Eme. Se inscreva. Minha amor, Eu vejo a luz rir Porquê você vai agora? Partiu Lá-lá, lá-lá, lá-lá É a reina do mundo Reste mais um segundo Reste mais um segundo Vem com você A luz do céu Lá-lá, lá-lá, lá-lá Lá-lá, lá-lá Lá-lá, lá-lá, lá-lá Lá-lá, lá-lá, lá-lá Lá-lá, 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 lá-lá Lá-lá, lá-lá, lá-lá Lá-lá, 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 lá-lá Lá-lá, lá-lá, lá-lá Lá-lá, lá-lá Lá-lá, lá-lá, lá-lá Para construir ou reformar, procure Eliel Madeira e receba na obra Caibros, ripas, linhas, barrotes, compensados, portas, portais, pregos, telhas, madeirites, tábuas de pino, cocheiras e janelas A Eliel Madeira tem tudo o que você precisa Tem um atendimento especial como você Eliel Madeira, Rua Antônio Amorim 409 Centro, Queimada Nova Piauí Fone 899-9457-0087 E zap 899-9453-6734 Eliel Madeira, Sua Madeira na Medida Certa Uma organização Josué e Família Atacadão dos Naturais, falamos a toda hora como identificar produtos originais Quer comprar sem medo de ser enganado? Vá ao Atacadão dos Naturais, lá você encontra todos os produtos naturais que anunciamos aqui No Atacadão dos Naturais você encontra nove misturas, o original pronto para consumo Pomada negra, carnaúba amarga, super cacto e pra você que quer emagrecer toda a linha Nutimagre Eu afirmo, Atacadão dos Naturais é a certeza e a confiança que você está comprando o original Atacadão dos Naturais, produtos de qualidade, a maior variedade, os melhores preços Onde você encontra pomada para dores de alta intensidade por apenas 10 reais E você que é vendedor de porta em porta, agora temos os melhores preços para atacado e cobrimos qualquer oferta Venha conversar conosco, Atacadão dos Naturais, rua Barão do Rio Branco, número 786 Em frente ao ponto das vans de Afrânio e Dormentes Diz que entrega 873864-4944 e receba na sua casa Vitória Atacadista de Alimentos, o seu maior parceiro No Vitória Atacadista você tem a confiança de comprar os melhores produtos com os melhores preços E é claro, com aquele atendimento diferenciado Você ainda conta com um amplo estacionamento e com muitas promoções semanais Você que é dono de supermercado, mercadinho, padaria, restaurante ou lanchonete É só fazer uma visita em qualquer uma de nossas lojas Ou se preferir, solicite uma visita de um dos nossos representantes pelos telefones Matriz Endormentes 873865-1434 Ou 3865-1406 Em 87999-39-3457 Em Petrolina, Pernambuco 873864-1559 Em Araripina, Pernambuco 873873-1815 Juazeiro Bahia 743613-2378 Em Picos, Piauí 893422-4064 E em São Raimundo Nonato, Piauí 893582-1736 Vitória Tacadista de Alimentos Uma empresa do Grupo Matheus Reis Que Calmo para toda a família Produto preparado com plantas medicinais Camomila, Eva Cidreira e Maracujá Um produto 100% natural Você que tem problemas com sono, é ruim pra dormir Produto natural Que Calmo Combate ansiedade, estresse, nervosismo e palpitação cardíaca Que Calmo para toda a família Vendas para toda a região com Aloysio pelo zap 87988059618 Representante da Comel Produtos Naturais Você encontra que Calmo em casas de produtos naturais de toda a região Programa Comando Giralco José e o Dom Carlos Se é mesmo amor que quer me dar Abro pra você o meu coração A você inteiro vou me entregar Quero sair dessa solidão Quero alguém pra mim fazer feliz Se não é essa a sua intenção Deixa a minha vida do jeito que está Fique onde está Se enxergue não Quero amar e também ser amado Agora oito da noite mais cinquenta e quatro minutos Aí a minha última de hoje com meu amigo Tony de Pádua Amar e ser amado Vamos a nossa reflexão, a nossa mensagem e agradecimento Ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo dia de hoje Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor E tem grande prazer nos seus mandamentos A sua descendência será poderosa na terra A geração dos justos será abençoada Na sua casa há prosperidade e riqueza E a sua justiça permanece para sempre Aos justos nasce luz nas trevas Ele é bondoso, compassivo e justo Feliz é aquele que se compadece E empresta ele E empresta ele defenderá a sua causa em juízo Não será jamais abalado Será tido em memória eterna Não se atemoriza de mãos de más notícias O seu coração é firme Confiante no Senhor Jesus Cristo O seu coração bem firmado não teme Até que veja a derrota dos seus inimigos Distribui, dá aos pobres A sua justiça permanece para sempre E o seu poder se exaltará em glória Amém O ímpio vê isso e fica com raiva Ranche os dentes e se consome O desejo dos ímpios perecerá Aí o nosso salmo A felicidade de quem teme a Deus O nosso salmo de hoje Divinal te programa O nosso salmo de pisa no pequeno sem olhar José Guido Carlos Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe este nome seja o seu José Guido Carlos O Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar a mesa Como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração de amor Olha aí gente, final de programa Termina o programa de hoje com esse louvor lindo Da Damares, o novo vencedor Com certeza em nome do Senhor Jesus Cristo A gente volta amanhã Daqui a pouco tem um programa Voz que Clama Com o irmão Aparício Guimarães Agradeço a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo Pelo dia de hoje, pelo dom da vida E pelo dom da voz E por estar aqui ao seu lado Fazendo companhia a você nesta noite maravilhosa Que Deus nos livre Desta maldita pandemia Que Deus abençoe você que está aí do outro lado do Raidinho Que o nosso Senhor Jesus Cristo Continue lhe abençoando, tá bom? Amanhã estarei de volta Aqui no mesmo horário Às oito da noite Acesse a nossa rádio web Alternativa Petrolina.com.br Gente, vem aí a Voz que Clama com o irmão Aparício E até amanhã Na paz do Senhor Jesus Cristo Se sol vem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande Pra te levantar Seiscentos e oitenta Transmite Rádio do Grande Rio AM Seiscentos e oitenta Kilohertz Dez mil watts de potência Petrolina Pernambuco